Segundo dia de ensaio, Tornê, Jardim Pomar, Ando Reis, Os Infernais. Quando aconteceu, não sei, Quando foi que eu toquei de te amar, Quando a luz do poste não acendeu, Quando a sorte não me soube ganhar, Não, não foi ontem que eu disse não, Mas quem vai dizer não? Onde aconteceu, não sei, Onde foi que eu toquei de te amar, Em todo quarto só estava eu, Dormindo antes de você chegar, Mas não, não foi ontem que eu disse não, E quem vai dizer? Mas quem se não percebe, E se perde aos poucos sem virar carinho, O vagabundo, o amor não impede, Ele impede mesmo tendo-se infinito, O caro amor real, É expulsar longe de você, Que ele possa ser de alguém, Que ele possa ser de alguém, Que ele possa ser de alguém, Tantos bonos do que hoje não há, Mas ouve o que ouve e o que esconde em vão, Dos pensamentos que preferem calar, Que ele possa ser de alguém, Que ele possa ser de alguém, Que ele possa ser de alguém, Mas quem não quer dizer não? Mas quem não quer dizer não? E quem se não percebe o amor, E se perde aos poucos sem virar carinho, O vagabundo, o vagabundo, o segredo, Ele impede mesmo tendo-se infinito, Amor real, É expulsá-lo de você, Que ele possa ser de alguém Possa ser de alguém Possa ser de alguém Possa ser de alguém Possa ser de alguém